So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight Aqui, ó, gente, é em casa ou em televisão? O que vai acontecer nessa? We are young So let's set the world on fire We can burn brighter than the sun Now I know it